Aqui a gente teve uma breve configuração, queria desejar boas-vindas a todos que estão assistindo hoje aqui, vão estar assistindo ao longo dos dias, mas hoje vai ser um dia muito especial, meu nome é Samy Obara, Samuel, um breve histórico aqui, eu comecei minha carreira no Brasil, na Toyota do Brasil, aos 17 anos, depois eu fui para o Toyota da Venezuela, Japão, Estados Unidos, hoje faz 25 anos que eu resido aqui em San Diego, na Califórnia, e eu sou o seu host dessa web series que a gente vai ter pelos próximos 14, 15 semanas, mais ou menos, sempre com um tópico novo, com uma autoridade na área de Lean, e hoje nós estamos com um convidado especial, mas antes de apresentá-lo eu vou chamar a Bárbara, que vai nos mostrar o tema, vai falar um pouco sobre alguns livros aqui, vai dar umas boas-vindas, e aí eu apresento a gente começa essa entrevista, que é imperdível. Oi, Bárbara. Olá, olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Bom, vim aqui trazer alguns recadinhos, o primeiro deles é que a gente vai colocar para vocês o link do nosso manual de bordo, para vocês terem acesso a todos os episódios, todos os conteúdos que a gente já falou sobre essa websérie até agora, então, né, os próximos episódios também vocês vão ter acesso, basta acessar o link que a gente vai enviar para vocês do nosso manual de bordo. E nele também a gente tem assuntos complementares. Então, hoje para vocês a gente está disponibilizando um livro, né, o resumo do livro, a quinta disciplina, e também é um artigo que fala sobre o Ikigai, descubra o seu propósito e seja movido pelo que te motiva. Além disso, vim convencer vocês também, né, convidar vocês a participarem das nossas redes sociais, seguir a gente em todas as nossas redes, arroba Grupo Voito, e também se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, se você acredita que o conteúdo de hoje com certeza vai se transformar, então já deixa o likezinho aí e se inscreve no canal. Além disso, você pode participar também do Insight Premiado. Basta você tirar um print da nossa tela, postar no seu Instagram Stories e junto do arroba Grupo Voito e também do seu Insight, você já estará participando e poderá ganhar um kit Voito ou um livro do Excel. Mas agora é com você, Samy. Vamos lá para o convidado do dia. Muito obrigado. E, gente, esse convidado especial aqui, ele está ligando aqui para a gente do Texas, em San Antonio. Ele, que é o Daryl Wilburn, ele estudou o sistema Toyota de produção, o Lean, na fonte. Ele estudou a parte de como se aplicar em uma empresa já existente, que era a Toyota, onde ele entrou em Kentucky, e como também aplicar em uma Toyota totalmente nova, que estava sendo ainda na terraplenagem, construindo a planta e aí contratando o pessoal, treinando o pessoal do zero. Ele que tem uma experiência em vários países ao redor do mundo e em mais de 100 empresas, em diversas culturas. Ele é um palestrante renomado aqui nos Estados Unidos, pela Harvard Business Review, já deu conferências lá em Abu Dhabi e no Emirados, com o primeiro-ministro da Lituânia e etc. Ele também é um autor desse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Daryl Wilburn, ou seja, uma pessoa de grande autoridade no mundo Lean. e, por favor, façam as suas perguntas no link que vocês estão vendo na tela. As perguntas vão ser respondidas por ordem de prioridade e nós também vamos estar com mais tempo para uma discussão breve. Então, com vocês, o Daryl Wilburn. Boa noite, Sammy. Bom dia, Sammy. Oi, Daryl. Bem-vindo. Bem-vindo ao Brasil. Agora nós estamos ao vivo e com audiência do Brasil. É muito tempo que já estive no Brasil, mas eu sempre gostei de visitar. Eu ainda tenho minha visa de 10 anos, então talvez ainda tenha 7 anos. Então, talvez ainda tenha 7 anos sobrando. Então, mais tempo para ir. Muito bom. Daryl, eu estava mostrando o livro para as pessoas que nós somos coeditores e tem muitas, muitas boas histórias aqui. Mas o que nós estamos todos interessados em é na experiência que você dá para as pessoas de ir ao Japão, entender como a Toyota faz as coisas. Muitas perguntas são sobre como a Toyota realmente faz as coisas. Primeiramente, por que Japão? Por que as pessoas têm que aprender indo ao Japão? E não apenas ficando em casa e estudando? Bom, quando nós pensamos no desenvolvimento executivo em geral, tem muitas formas de entender o desenvolvimento executivo e continuar o desenvolvimento e o desenvolvimento dos times. Nós, na verdade, fazemos algumas viagens no Brasil e também nos Estados Unidos, levando os executivos às plantas da Toyota, plantas domésticas, e tendo experiências um pouco menores. Mas o que nós aprendemos é que, quando nós estamos tentando entender a origem do Lean, a origem do sistema de produção, a origem dessa forma de pensamento, assim como uma fonte de água que pode potencialmente começar a ser contaminada mais distante estando da sua fonte, na nascente ou no topo da montanha, porque acaba tendo que fazer várias voltas, passar por várias oportunidades de ser contaminada. Nós percebemos o mesmo com o Lean. O Lean é muito simples. Do ponto de vista conceptual, ele é muito simples, mas, na verdade, é muito difícil de ser implementado de forma bem-sucedida. Então, a Toyota, principalmente a japonesa, tem uma história tão longa de conseguir aprender e continuar melhorando a forma como eles veem o sistema de desenvolvimento, da forma como o Lean é usado. Se nós pudéssemos levar as pessoas à origem, elas começaram a ver o sistema do Lean mais simples, uma visão mais simples do Lean. Mas, então, algo incrível acontece. É quando eles começam a entender quanto trabalho e dedicação é necessário para implantar esse sistema simples. Então, voltar à origem oferece uma visão pura, uma versão pura do Lean. E por que chamar do Executivo? Desenvolvimento Executivo? Por que focar nos Executivos? Bom, quando nós levamos as pessoas ao Japão, nós temos níveis diferentes da organização. Pessoas de níveis diferentes indo ao Japão. Mas é um número tão limitado de pessoas que podem comparecer, geralmente 20 pessoas. O que nós começamos a fazer é começar a focar naqueles, nas pessoas da organização que teriam a maior vantagem em ir. as pessoas que poderiam, de fato, fazer grandes modificações na organização porque elas têm esse poder, porque são o CEO, ou o COO, ou o presidente, vice-presidente. não é nenhum tipo de preconceito contra as outras pessoas da organização, mas sim o investimento que a organização deve fazer nessa missão de investimento. não é apenas o investimento financeiro, mas também o tempo das pessoas envolvidas. Então, nós temos que, de certa forma, garantir, dar uma boa chance de ter, de fato, um grande impacto na organização. Então, se um Executivo, um CEO for ao Japão, e eles tiverem uma experiência incrível em que eles aprendem, se emergem no Lean, na cultura do Lean, e eles têm apenas um grau de mudança, uma pequena mudança. Essa mudança de um grau ao longo do curso da organização pode ter um grande impacto em centenas ou até milhares de pessoas da organização. Então, às vezes o Lean, ou o melhoramento contínuo da organização, um líder desse setor pode ir também. E, às vezes, eles vão com um olhar diferente, buscando um resultado diferente, buscando técnicas, histórias que eles podem contar quando eles voltarem às suas empresas, que eles possam ser professores melhores. Isso também pode impactar um grande número de pessoas. mas você poderia ter uma mudança um pouco menor com o Executivo, porém com um impacto maior em tantas outras pessoas da organização, que as oportunidades, muitas vezes, podem melhorar a vida dessas pessoas, a sua vida de trabalho. Então, é por isso que nós focamos nos Executivos. Quando nós trabalhamos com eles, eles já estão na organização, e eles têm a oportunidade de passar um tempo no Japão com nós como coaches, e nós podemos, então, ajudar a criar esse impacto na organização. Então, tem muitas vantagens em trabalhar com esses Executivos no Japão. Ah, sim. Uma coisa que nós notamos é que é muito difícil, e leva tanto tempo para fazer essa mudança, mesmo de um grau, que dirá mais que isso. Então, como é uma semana típica no Japão, em um tempo tão curto, que você possa fazer essa grande diferença? Então, como muitas coisas, você só pode tirar alguma coisa quando você coloca alguma coisa. Tipicamente, nós começamos antes de sair. Então, se nós já estamos trabalhando com a empresa, já estamos num papel de coach, ou de transformação Lean, um projeto de transformação Lean, nós temos tempo de interagir com esses Executivos, e com outras pessoas dessa empresa. Talvez pessoas que estejam indo à nossa semana. Nós também preferimos que, na verdade, nós prioritamos pessoas que a gente já trabalha. Pelo menos duas pessoas. Nós damos prioridade aos Executivos, e a pelo menos duas pessoas dessa empresa. Porque o que nós descobrimos é que se eles forem e aprenderem juntos, tem muito mais poder para eles fazerem a transformação. porque eles se sentem mais poderosos e oferecem isso à empresa. Nós tivemos algumas jornadas de apenas uma empresa. 20 Executivos da mesma empresa. Então, essa é uma oportunidade de crescer como um time, aprender juntos, e também dar responsabilidade a cada um por essas mudanças. Então, nós começamos antes da jornada. E todo mundo tem dever de casa para fazer. Para que eles já comecem a focar na semana que virá. E entender profundamente que isso não é um turismo industrial. É, de fato, trabalho. Nós temos ótima comida, nós vamos ver alguns lugares legais, pontos turísticos. mas a obrigação é aprender sobre o desenvolvimento do time. Então, tudo isso é mencionado na preparação. Então, uma semana típica é chegar no sábado e no domingo de manhã nós iremos deixar as pessoas dormir um pouquinho e ter uma reunião rápida de início. O que falamos sobre a cultura japonesa para focar em ser, de fato, visitantes. Deixar uma boa impressão nos japoneses e nas pessoas com quem a gente interage. Nos funcionários da empresa e no próprio país. Nós nos apresentamos e mostramos a semana as experiências que as pessoas vão viver e permitimos as perguntas. Então, o domingo de manhã é para receber as pessoas. No domingo à tarde, nós passamos um pouco de tempo em atrações turísticas. Tipicamente, o Palácio de Nagoya e também no Museu da Toyota. Tipicamente. Isso nos dá uma chance de focar em história e cultura. Não apenas da Toyota, mas também do pensamento ULIN. Além da cultura e história do país. Respeitar a história do país, os hábitos do país. Na segunda de manhã, nós geralmente começamos de segunda a sexta, seis e meia. Tomamos café juntos e dividimos em pequenos times. Esses pequenos times ficaram juntos ao longo de toda a semana no café da manhã para refletir sobre o dia. trocar experiências. Geralmente, é liderado por um dos senseis da roncha que estarão na viagem. Geralmente, nós levamos de três a quatro senseis da roncha para passar um pouco de tempo individualmente com esses grupos pequenos ao longo da semana. Na segunda, nós geralmente dedicamos ao dojo. Nós temos uma chance de aprender e ensinar sobre com o antigo sensei, muitos dos quais têm 30, 40 anos de experiência. E eles dividem isso com a gente, ensinam através de simulações. De terça a sexta, nós dividimos o dia em sessões de aprendizado ou visitas a empresas para ver as operações, os tops de liderança. E nós permitimos diferentes formas de experimentar o Lean, como ele é aplicado no Japão, nessas empresas. Tipicamente, durante a semana, nós teremos de uma a duas sessões na noite. Talvez uma reunião com o antigo executivo da Toyota. Eu tento usar os meus senseis com quem eu trabalhei, que eu tive muita sorte e fui muito abençoada de ter alguns senseis que sempre estão com a gente. Estão sempre com a gente nas nossas jornadas e nós podemos fazer perguntas, trocar informações com eles. Então, isso é sempre ótimo. E na sexta tarde, nós temos uma pequena cerimônia num lindo restaurante japonês. E nós temos um executivo de uma empresa de restaurante. Geralmente, eles vêm e falam sobre como essa empresa usa o pensamento Lean para permanecer competitivo ao longo dos anos num mercado extremamente competitivo. Então, nós misturamos manufaturas e não manufaturas. É uma resposta muito longa, eu sei. Mas é uma semana muito poderosa. Então, eu tenho dez perguntas para você e agora só tem tempo para uma. Então, eu acho que eu respondi todas com essa resposta. Ah, com certeza. Talvez não nessa entrevista, mas... Então, eu escuto que algumas pessoas até voltam mais de uma vez. Algumas pessoas devem achar que a experiência foi muito significativa. O que acontece quando elas vão embora? Vocês podem nos dizer? Existe uma continuidade? Por que elas voltam? Sim, é muito interessante. Nós temos executivos que voltam. Eu espero que não seja apenas porque eles gostam de sushi. Um sushi muito bom. Mas sim porque eles querem experimentar essa experiência com diferentes membros do time. Eles também tenham mais de uma jornada e eles trocam o time ao longo dessa jornada. O que permite que eles realmente cresçam com o time durante essa jornada. Então, agora a segunda parte da pergunta é só a mim. Então, o que acontece? Ah, depois. Sim. Tipicamente, depois da jornada as pessoas estão muito deprimidas. Porque eles tiveram uma experiência tão bacana que eles não querem voltar. Eles voltam para o que eles já tinham antes. Isso geralmente é rápido. eles superam a depressão muito rápido e começam a implantação. Implantaram o que eles aprenderam. Então, quando nós trabalhamos com essas empresas o sistema de coaching, de transformação Lean nesses projetos. Então, nós podemos estar com eles durante essa fase, essa jornada após a experiência. Nós podemos ajudá-los a aplicar essas experiências para que eles, de fato, tenham um grande benefício de todo o investimento que eles fizeram de tempo nessa viagem. Ah, é ótimo. Então, fale para nós o que acontece no lado logístico. As pessoas vão de uma planta para outra, eles não falam a língua, eles não têm aquela cultura. Como essa experiência é feita? Então, nós temos sorte o suficiente para trazer alguns tradutores conosco. e nós sempre temos tradução, geralmente para inglês. Se é no Brasil, nós temos vários tradutores para português, como você pode imaginar. Então, nós sempre temos inglês ou português sendo falado ou traduzido em todas as viagens. Então, nós realmente não deixamos ninguém imaginando o que está acontecendo sem entender. Então, quando todos fazem todos os planos para chegar ao Japão, novamente, nós pedimos para eles chegarem no sábado, mas algumas pessoas chegam mais cedo para passar um tempo no Japão visitando, já que eles estão fazendo uma viagem longa de qualquer forma. Então, durante a semana, nós passamos muito tempo nos ônibus, como você pode imaginar. Então, nós usamos esse tempo no ônibus para conversar sobre o que nós já vimos e o que nós aprendemos. Tentamos não desperdiçar nenhum tempo. Na verdade, nós temos um feedback que nós deveríamos deixar as pessoas descansarem um pouco. Porque nós estamos tão empolgados que nós queremos gerar um grande impacto. Então, nós deveríamos dar um pouquinho de tempo em silêncio para as pessoas no ônibus. Um dos pontos da logística é que nós pegamos um trem-bala de Nagoya para Tóquio. Às vezes Tóquio, às vezes Kyoto. Então, nós temos isso como meio de transporte, claro, mas também como uma grande experiência cultural. Ver esse trem-bala em ação. Então, isso é muito empolgante. Então, parece que você já fez isso muitas vezes antes. Quanto aos grupos, você pode nos dizer a história? E como isso mudou, o propósito mudou? Sim, nós já fizemos 15 dessas viagens. Então, você sabe, nós começamos, bom, minha primeira viagem para o Japão foi quando eu ainda estava na Toyota, em 2005, eu acho. E foi uma experiência incrível. Nós estávamos trabalhando, não é uma parte do tempo, nós não tivemos muitas experiências culturais. Mas foi incrível estar lá, no lugar de nascença, trabalhar na Toyota e ver como as coisas começaram, foi incrível. Quando nós começamos a falar sobre isso, durante a jornada, nós realmente não sabíamos qual o propósito, qual esse propósito seria. No início, nós dissemos, quem quer ir para o Japão? Então, nós começamos a fazer a propaganda aos clientes, e as pessoas que não eram clientes. E algumas pessoas foram que nós nem conhecíamos, algumas pessoas nós trabalhávamos com elas, e nós tínhamos 15 pessoas. Nós fomos ao Japão, tivemos uma ótima experiência, visitamos empresas, mas nós não fizemos muita preparação, não tínhamos exatamente um foco. Então, nós começamos a aprender pelo nosso próprio PDCA. E agora, o nosso propósito evoluiu. Como já foi mencionado antes, o propósito evoluiu em focar nos executivos e nos times, nos líderes de Lean. Desenvolvimento de times é um outro foco. O foco na preparação, garantir que as pessoas estejam bem preparadas antes de chegarem lá. Focar nos nossos clientes atuais também. Nós temos em torno de 20 lugares, 80% dos pares nós reservamos para clientes atuais, ou nossos parceiros. E 20% para clientes em potenciais. Para que a gente possa ter alguma mistura. Mas nós sabemos que tem muito mais impacto quando nós, de fato, estamos trabalhando com esses times depois. depois e antes. Como a partir da nossa base de clientes. Então, realmente foi de uma forma de, vamos lá, vamos ter um ótimo tempo e aprender sobre a Toyota. Para, vamos realmente estar focados. E focar no que nós queremos conseguir. Que as pessoas tenham uma experiência incrível. e depois ajudá-las no processo depois da viagem. Então, eu não sei bem que número colocar nessa mudança. Mas, realmente, tem sido uma grande mudança no modo como nós vemos o propósito dessa jornada. Agora que você disse isso, um grande impacto. Tem uma pergunta de um dos nossos estudantes, Mauro Oliveira, que diz. O que a gente mais leva dessa jornada de aprendizado? Depois dessa jornada, o que eles aprendem? Bom, eu acho que para algumas pessoas o impacto é realmente pessoal. Você sabe, algumas pessoas que participam da jornada não viajam muito, principalmente internacionalmente. Então, é uma experiência para elas estarem nesse lugar muito seguro, um lugar seguro de aprendizado. Então, o impacto pode ser espiritual. Eu sei que pode parecer um pouco demais, mas eles realmente têm uma experiência profunda e pessoal. O que nós escutamos é um padrão que vai realmente das pessoas. Da vida pessoal para a vida do trabalho. é a ideia de que eles deixam o Japão com essa nova visão do que eles poderiam ser como organização. Porque algumas pessoas, quando estão nessa jornada Lean, elas vão em alguns acampamentos, algumas nunca vão chegar lá. E talvez, de forma mais comum, alguns já estão lá. Nós já fazemos Lean, nós já somos Lean. Mas quando eles vão lá e eles veem o que eles podem ser enquanto companhias que já estão praticando há tanto tempo Lean, eu vou te dar um exemplo dessas experiências. Um dos meus senseis na Toyota, não é verdade? Era o neto de um fundador de uma empresa que fornecia suprimentos para a Toyota. Uma vez eu vi ele depois que nós fomos da primeira viagem e ele nos convidou à planta dele. E eles estavam trabalhando com a Toyota há 100 anos, acredite ou não. 100 anos eles tinham sido fornecedores da Toyota como uma empresa de Lean, não apenas uma empresa de carros. Esse tipo de impacto é tipo, nossa, que jornada, isso vai levar um tempo. E essa vontade de estar nessa jornada e viver isso, talvez seja uma das experiências mais comuns. Dery, nós temos mais uma pergunta, nós não temos tempo para muitas mais perguntas, mas tem mais uma sobre cultura. O Lucas Souza Freitas disse, é sabido que algumas empresas têm suas próprias culturas e cada uma é única. Para você, de uma forma prática, quais são as características da cultura japonesa que refletem na cultura Lean e nos resultados dessas companhias e indústrias? Bom, tem uma virada nessa resposta. Muitas das coisas que nós desenvolvemos na Toyota e no Japão que já foram colocadas no Lean são, na verdade, coisas que já são usadas para superar alguns dos problemas da cultura japonesa. eu sei estranho. Por exemplo, quando nós já vimos grandes exemplos de gerenciamento visual, gerenciamento visual é, na verdade, uma contramedida de um problema da cultura japonesa, onde é muito difícil para os japoneses confrontarem esses problemas, pessoalmente, um a um ou num grupo. Então, se nós pegamos isso, essa informação do nosso trabalho e nós a tornamos visual, não é mais sobre eu e você, é sobre nós e o problema. Nós podemos falar sobre o problema, essa diferença dos números, as diferenças nas operações, como duas pessoas tentando solucionar o problema. E não sobre o que aconteceu, onde houve o erro. Não é pessoal, é sobre o problema. Então, nós vemos muitas dessas coisas. Agora, uma dessas coisas que está enraizada na cultura japonesa é a ideia de que se você tem um arroz crescendo, então, o jovem arroz é muito orgulhoso e fica firme. Enquanto o arroz mais velho se curvou, ele é humilde. Então, uma das coisas que é um pouco diferente quando vamos ao Japão dessa cultura, é essa humildade. Quando nós falamos ao gerente da planta, ele sempre dirá nós não somos muito bons. Nós ainda estamos aprendendo, estamos tentando, mesmo se eles já estão lá há 100 anos. Geralmente, no resto do mundo, as pessoas vão se gabar de quão bons eles são. e talvez um pouquinho sobre o que eles podem melhorar. Então, esses são alguns pontos dessa cultura. Muito bom, Sam. Então, Daryl, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo. Tem muitas pessoas que estão motivadas a aprender mais sobre as origens do linho. No próximo TDM será anunciado daqui a pouco, quando nós tivermos um pouco de visibilidade, nós esperamos em outubro. Outubro, ótimo! Quem quer participar, se inscreva logo. Porque no último ano nós não tivemos nenhuma. Então, talvez existam muitas pessoas esperando. Daryl, muito obrigada de novo. Obrigada por compartilhar. Você quer dizer as suas palavras finais antes da gente fechar? É sempre um prazer falar com os meus amigos brasileiros. E de qualquer forma, Sam, se você tiver alguma pergunta para mim, pode me enviar um e-mail. Vou tentar responder e eu posso traduzi-los para responder. Então, há espaço para mais discussão. Ótimo, Daryl. Muito obrigada. Continuando aqui, só para vocês saberem, nas próximas semanas nós teremos outros convidados, alguns deles já com temas incríveis, como, por exemplo, a Indústria 4.0 e o Lean. Não percam, na semana que vem, a próxima edição vai ser com o ex-diretor de Indústria 4.0 da Toyota, o Edson Lagamati. Nós nos vemos em breve. Muito obrigado pela sua participação e continuamos aí. Um grande abraço. e aí e aí Obrigado.